Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Ai meu Deus, toda vez que é dia de análise aqui, eu sinto umas palpitações. Em nome de Wesker vai dar tudo certo. No caso, em nome de Miranda vai dar tudo certo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e chegou o dia da gente falar de Resident Evil Village. Sim, joguei o jogo completinho. Eu fiz bastante coisa. Tem umas coisas que eu deixei pra fazer em umas lives com vocês, né, porque a gente vai ter lives aí até a gente cansar desse jogo. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like também e compartilha o nosso canal com seus amigos, que é pra gente seguir crescendo aqui no YouTube. E é sobre a câmera em primeira pessoa. Eu sei que é uma coisa que gera muita controvérsia aí na franquia, entre a fanbase, que as pessoas são um pouco divididas em relação a isso. Mas eu também sou uma pessoa que eu tenho muito problema com câmera em primeira pessoa, porém não deixo de jogar por causa disso. No caso do Resident Evil Village, como ele é um jogo que tem mais ação do que o 7, e eu não estou falando que ele é um jogo de ação. Eu estou dizendo que, comparado com o Resident Evil 7, ele tem mais ação. Então a câmera também fica mais frenética. Isso me causou alguns desconfortos. Sim, eu tive algum desconforto enquanto eu estava jogando, eu me senti um pouco tonta, um pouco enjoada em alguns momentos. Eu já sou meio tonta, né gente? Sou muito palhaça, né? Mas eu senti sim um pouco de tontura, um pouco de desconforto, uma coisa de visão muito cansada também, porque o jogo ele é muito rico em elementos na tela também. Então quanto mais coisas você está vendo na tela, mais o seu olho também vai ficar cansado, a sua cabeça, o seu cérebro vai ficar cansado. Não estou falando que isso é um problema, eu estou falando que eu tive esse problema, e muito foi por causa da visão em primeira pessoa, sim, porque a câmera é mais frenética, sim, nesse jogo, em comparação com Resident Evil 7. No Resident Evil 7, eu quase não tenho esse problema. Uma coisa que eu sempre reclamo com vocês nas lives quando eu faço do Resident Evil 7 é que, como eu fico, eu jogo olhando para cá. Então eu estou, jogo aqui, olho o chat, jogo aqui, olho o chat, jogo aqui, olho o chat, aí eu olho a transmissão, aí eu olho uma notificação, eu saio daquela imersão. E aí eu fico com o meu senso de direção meio perdido. Então quando eu volto, eu estou, tá, mas onde eu estava mesmo? Mas isso é um problema meu, tá, gente? E aí, como eu gravei uma série de gameplay para vocês, então fiquem ligados aqui no canal, que a gente vai ter toda a minha primeira vez jogando o Resident Evil Village. Então, eu acabei também fazendo muito disso. Então, às vezes eu olhava para vocês, para a câmera, como se eu estivesse com vocês do meu lado. Então, tipo, eu converso, né? Putz, olha isso! Caraca, não sei o que, sabe? Então, isso também pode ter contribuído para o meu mal estar. Então eu estou falando que o problema é do jogo, necessariamente, mas é muito mais um problema meu, porque eu não tive tanto assim esse problema no set, mas tive um pouquinho, sim. No Village foi mais acentuado. De qualquer forma, não é uma coisa que vá atrapalhar, porém, quem tem cinetose, eu acho que tem que ter um alerta de atenção, sim. É um alerta de saúde, para ver se você consegue jogar bem. Sei lá, uma diquinha, de repente, e é uma dica aqui totalmente despretensiosa, não estou falando para você fazer isso. Para algumas pessoas que eu conheço ou já conheci, funciona tomar um dramim. Aí vai de cada pessoa. Às vezes a pessoa toma um dramim ali, ó, dá uma equilibrada no labirinto. Porém, o importante é sempre consultar um médico quem tem cinetose para tratar, porque é um problema no labirinto. Então, é, sim, importante que você tenha uma recomendação médica até para tomar um dramim, tá? Quero falar um pouquinho agora sobre a parte gráfica do jogo. Eu joguei o jogo inteiro no Playstation 5. Eu não joguei numa TV 4K a primeira vez. Eu estou rejogando agora numa TV 4K. Então, é claro que na TV 4K o jogo fica ainda mais bonito. Mas eu vou falar para vocês que a R-Engine, assim, é um negócio muito absurdo, gente. O jogo fica realmente muito bonito. Eu testei a demo tanto no PS4 quanto no PS5. Não senti tanta diferença gráfica, assim, porque eu acho que a R-Engine, ela é um motor gráfico extremamente bem otimizado. Então, por isso que eu acho que a gente não tem tantos problemas assim na geração anterior, que eu não consigo chamar de anterior, porque para mim ainda é atual. Tanto o PS4 quanto o PS5, quanto o Xbox One, quanto o Xbox Series X. Para mim ainda é tudo geração atual, gente. A gente ainda está nessa transição, então eu não consigo colocar como geração passada. Então, eu acho que quem vai jogar no PS4 não vai ter tantos problemas, pelo menos de acordo com a demo. Se vocês quiserem, eventualmente a gente pode fazer uma live no PS4 para comparar com o jogo no PS5. Mas do que eu tenha sentido, a gente não vai ter problemas em relação à otimização na geração passada, que para mim ainda é atual. Então, eu acho que assim, a iluminação está muito boa. Os cenários são muito bonitos e a gente tem uma variedade muito grande de cenários, porque dessa vez, a gente não está falando de uma casa, como aconteceu no Resident Evil 7. Aqui a gente está fazendo uma amplitude, que é uma vila. Então, você tem diferenças de cenários, principalmente porque os quatro lords, né, que são as quatro famílias, Dimitrescu, Beneviento, Morro, Heisenberg, cada um deles meio que constitui um cenário diferente no jogo. Então, você tem uma variedade muito grande de cenários, uma variedade muito grande de ambientação, uma variedade muito grande de vegetação, por exemplo. Na parte do Morro, ele é mais diferente, porque ele mora no Moim, então é um reservatório de água, ou seja, você vai ter ali uma parte mais de água. Na parte da Peneviento, já é uma coisa mais interna, porque vai ser dentro da casa dela. Aí, na parte da Dimitrescu, você tem o castelo, que a gente já conhece por causa da demo, do Heisenberg, é na fábrica dele, conforme a gente viu naquele mapa da edição de colecionador. Então, cada um tem o seu território, e eles vão defender, e é claro que junto com esses territórios, vem sempre uma iluminação diferente, uma cor diferente, vem uma ambientação diferente, vem coisas, né, elementos diferentes em cada cenário, e eu acho que foi tudo muito bem trabalhado. O jogo, ele tá muito caprichado, graficamente falando. Então, assim, vocês vão realmente se deleitar com os gráficos desse jogo. Vou passar rapidamente aqui pela parte de trilha sonora, e de efeitos sonoros também. Eu acho que o jogo, ele tá muito bom nesse aspecto também, porque, afinal de contas, trilha sonora nunca foi um problema em Resident Evil, pelo contrário, eu gosto muito da trilha sonora de todos os jogos, até jogos menores, tem uma trilha sonora muito incrível, então, não ia ser no Village, que é um jogo que eles estão botando tanta expectativa, no caso a Capcom, que eles iam cagar na trilha sonora. Então, eu gostei muito da trilha sonora, eu gostei muito dos efeitos de som também do jogo, eu acho que tem momentos pontuais ali, em que o som ajuda muito a construir uma tensão, então, eu acho que é outro aspecto também que tá de parabéns, e, cara, eu recomendo que se você puder, né, se você puder jogar ou com um fone de ouvido, ou com uma amplitude de som, assim, que você possa aproveitar ao máximo, né, o som ao seu redor, jogue, porque vale muito a pena e enriquece muito a experiência. E já que a gente tá falando do som, não tem como eu não falar da dublagem em português do Brasil, que é o primeiro jogo em 25 anos que a gente tem dublado na franquia Resident Evil, e é o Resident Evil Village. Preciso sempre pontuar que a dublagem tá show. Sério. Pra vocês terem uma ideia, o dublador do Duke é um dublador extremamente tradicional, então, assim, o estúdio não poupou recursos pra trazer os melhores profissionais pra esse jogo, tá? Eu acho que a gente tem que valorizar muito isso. As vozes super casaram com os personagens. Eu gostei demais. Toda a minha experiência inicial, eu joguei em português do Brasil, agora eu tô jogando com a dublagem original em inglês, que também é igualmente boa, e os mesmos dubladores do set, né, no caso o Ethan e a Mia e outros personagens, eles também tiveram os seus papéis reprisados. Então, o personagem do Ethan, no caso da voz do Todd Soleil, que é o dublador dele em inglês, o Ethan ganhou muito mais personalidade só com a voz, porque afinal de contas é o que a gente tem do Ethan. Então, ele ganhou muito mais personalidade. Eu achei que tá esplêndido o trabalho de voz, tanto dos personagens em português, quanto em inglês. E as vozes em português, elas casaram muito bem, e tem muita voz ali que você ouve, aí você fala assim, caraca, eu conheço essa voz! E isso é muito gostoso também, a gente poder fazer esse exercício de vozes conhecidas do nosso... da nossa cultura pop, né? A gente não fala só de cultura pop do filme da Marvel, dos filmes da Marvel. A gente tá falando de desenho animado, da nossa infância e tudo mais. Séries também que a gente conhece. Então, eu acho que o estúdio de dublagem caprichou muito, e os personagens também, eles ganham camadas muito grandes nesse jogo. No caso, principalmente o Ethan, porque afinal de contas agora, a gente praticamente só tem o Ethan, por muito tempo de tela. A gente tem o Ethan sozinho, em uma vila, ele não tá mais sozinho em uma casa, ele tá sozinho em uma vila. Então, ele vive descendo comentários, e ele ganhou muito mais personalidade. Aquele Ethan apático deve ter feito terapia, porque ele tá bem mais falante, ele tá mais solto, né, gente? É o segundo papel, né? É a continuação. Ele tá mais à vontade, mais confortável pra conversar com a gente, não é verdade? Bom, agora a gente vai entrar no aspecto de narrativa, lembrando que sem spoilers, eu não vou dar spoiler aqui da história, dos desdobramentos, eu peço que vocês tomem cuidado com os comentários aqui embaixo, porque sempre pode acontecer de alguém postar algum vazamento, algum spoiler antes da hora, e eu não tenho como controlar, às vezes eu não tenho como controlar isso. Então, se cuida aí nos comentários, e pessoal, vamos evitar de estragar a experiência do coleguinha, tá bom? Depois a gente vai ter uma análise com spoilers, e aí a gente pode sentar o tal nos comentários, falando um monte de coisa de história e de spoilers, tá bom? Mas, por enquanto, vamos manter aí as aparências, vamos manter a fachada aí, botar uns panos quentes, e vamos tentar falar sem estragar a experiência do coleguinha, porque jogo tá caro, né? Vamos falar primeiro do plot central, então a gente tem o Ethan e a Mia, depois dos acontecimentos do Resident Evil 7, ou seja, o Village é uma continuação direta do Resident Evil 7, e eles tiveram um bebê, uma bebê, no caso, que é a Rosemary, que eles chamam de Rosie. Então, eles estão morando numa casa legal, a Mia, aparentemente, durante o começo do jogo ali, ela não quer ficar pensando muito nisso, mas, como eu disse, o Ethan tá bem falante, ele quer falar sobre as coisas, né? E aí, eis que, de repente, o Chris chega na casa deles, e atira na Mia, leva o Ethan e leva a Rosemary. E pronto. A partir daí, a gente vai acabar saindo na vila, e aí todos os desdobramentos vão acontecer. Eu gostei bastante da parte narrativa, eu acho que algumas oportunidades foram perdidas, porque a história do Resident Evil Village, ela tem uma coisa central, mas ela tem algumas ramificações, que quando você pensa que vão levar praquilo que você tá interessado, na verdade, acaba sendo um sub, 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 subplot. Então, muita coisa do próprio set não ficou bem explicada, mesmo agora no Village. Coisas que a gente gostaria de ter descoberto agora, em relação ao set no Village, não foram explicadas, e isso foi uma coisa que me incomodou profundamente também. Sim, eu dou muita importância pra narrativa de Resident Evil, desde sempre, desde o primeiro jogo. Eu comecei pelo Resident Evil 1, e eu sempre me envolvi muito com os personagens, com a história, com as criaturas, como elas acontecem, como que elas são criadas, quem é a Umbrella, quem são os criadores, o que que eles fazem, o quais são, qual é a composição do vírus, por que que o vírus funciona do jeito que ele funciona. Eu acho que, quando você coloca esse detalhismo na franquia, você também tá fazendo com que os fãs fiquem bem nutridos de informações. Resident Evil tem isso. A galera gosta de ficar bem nutrido com as informações. E eu senti que, às vezes, no Resident Evil Village, algumas coisas eram faladas, e era meio que aquilo assim, aceita. Então, eu senti que faltou mais explicação, faltou ir mais a fundo em muitas coisas, e faltou você pegar algumas coisas ali também, a oportunidade que você tem, e de você explorar aquilo muito mais, além de você só colocar em um papel, uma folha de papel que tá caída, em cima de uma escrivaninha, por exemplo. Eu sinto que dava pra ter explorado isso muito mais, nem que fossem duas, três linhas a mais de diálogo. Mas, é uma coisa que, talvez, incomode alguns, talvez não vá incomodar outras pessoas, porque nem todo mundo se apega tanto a esses detalhes narrativos. A proposta do Resident Evil Database é se apegar nesses detalhes narrativos. Então, por isso que algumas coisas me incomodaram. A gente vai ter esses quatro lordes, no caso, a Alcina Dimitrescu, o Cole Heisenberg, o Salvatore Moreau, e a Dona Beneviento. Cada um deles, como eu disse pra vocês, é um cenário diferente. Então, cada um deles também, meio que vai ter um estilo pra você explorar ali. Isso me deu um ar, e vamos deixar muito claro, isso não é uma coisa ruim, mas isso me fez ter uma sensação de Resident Evil 6, em que cada campanha foi de um jeito. Isso é negativo? De forma alguma. Eu gostei muito de algumas coisas, e eu fiquei meio bodeada com outras coisas também. Então, alguns trechos eu amei, e outros trechos eu já tava meio que me arrastando ali, pra tipo, ai, acaba logo que eu quero prosseguir na história, e ver o que vai acontecer a partir daqui. Isso não é necessariamente ruim. Eu acho que todo jogo tem um trecho que às vezes você gosta menos, ou que você gosta mais. Nem todos os jogos de Resident Evil eu tenho isso. Por exemplo, a Mansão Spencer, eu gosto dela de caba-rabo. Entendeu? Eu não tenho problema com a Mansão Spencer. Resident Evil 2, eu amo também. O Resident Evil 3, por exemplo, eu já não gosto do hospital. Eu tô falando do clássico, no caso, né? Então, assim, tem essas coisas, sempre tem uns trechos que você fala assim, ah, esse trecho é mais chatinho, e eu não gosto muito. Nessas partes do Resident Evil Village, fica um pouco assentado, porque é um trecho grande, né? Porque é cada família ali tá protegendo o seu território. Então, são trechos grandes, assim. E eles são, sim, diferentões entre eles. Cada um tem meio que o seu clima, tem a sua própria atmosfera. Então, uns eu gostei muito, outros eu achei que são muito bons, porém, dá uma destoada. E outros eu já achei que ficou meio cansativo, mas aí eu já não sei se é porque o jogo se arrastou demais, pela duração do jogo, ou se é uma coisa que é simplesmente um gosto meu. Mas eu acho que muita gente vai acabar se identificando com isso que eu acabei de falar. Tem lutas de boss muito boas, e tem lutas de boss horríveis. Eu preciso pontuar isso, e eu falo com muita dor no coração. Teve uma luta de boss em particular, que eu detestei, e eu falei, não é possível que eu tô vendo isso, gente. Pra mim, eu tô alucinando, porque não é possível. Isso tira todo o mérito do jogo? Não. Mas, infelizmente, é um ponto negativo que eu tenho que trazer aqui, até porque essa análise também vai lá pra Capcom. E eles precisam ver o que eu achei do jogo. E, cara, parem de cometer esse erro. Parem. Vocês estão insistindo numa coisa que as pessoas não querem. Uma coisa que eu também senti, de cada território, de cada um dos lords também, é que eles são meio que um subgênero do terror. Então, em um você vai ter uma coisa mais psicológica, no outro uma coisa mais visceral. Então, sabe, você vai ter a coisa do slasher também. E eu gostei muito disso também. Dá pra ver que a Capcom sabe fazer terror. Ela sabe fazer, às vezes ela não faz porque ela não quer. E aí, aquilo que eu falei de uma luta muito boa e uma luta muito ruim, é um negócio que eu penso assim, pô, sabe fazer? Por que que não faz? Por que que precisa fazer um que o seu patamar vai lá em cima e o outro te desanima que você fala assim, não, não é possível. Sabe? Então, isso me incomodou profundamente também. Como eu disse, isso não apaga o brilho do jogo, mas dá pra ver que a Capcom, ela é bem intencionada, ela sabe fazer um bom terror, mas ela sempre tem que pensar por aquele lado da galera que curte uma ação. E aí, ela perde a mão. Eu gostei bastante do ritmo do jogo. Eu acho que o ritmo dele é bem bom. Eu senti que ele é um pouco amarrado e um pouco linear também. Isso não impede que você se perca, tá? Porque eu acabei me perdendo algumas vezes. Tem bastante coisa pra explorar. Então, às vezes, você fica naquela coisa do Ai, meu Deus, eu quero explorar tudo de uma vez. E aí que você se perde. Porque você vai com muita sede ao pote. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Então, como eu já sou naturalmente perdida em primeira pessoa, eu acabei andando em círculos algumas outras vezes também, tentando chegar nos lugares. Mas, ainda assim, o ritmo do jogo é bem legal e o fator replay dele também é bem legal, acredito eu, principalmente, por causa da loja do Duque. Como a loja do Duque vai te permitir comprar coisas, vai te permitir melhorar os seus atributos, melhorar as suas armas, vender seus tesouros, isso vai dar um fator replay muito grande. E aí a galera que gosta, por exemplo, do Resident Evil 4, de fazer um gameplay sem melhorar os atributos de comida, por exemplo, ou sem melhorar as armas, ou sem ir no Duque, por exemplo, essa galera vai gostar muito dessa parte do fator replay. Então, por exemplo, o Master Reset, que é um grande amigo meu aqui do YouTube, ele faz experiências com Resident Evil 4. Então, experiência só com tal arma. Experiência só com tal arma. como o Resident Evil Village é inspirado no Resident Evil 4, eu tenho certeza que pro canal do Master o Village vai ser um prato cheio. Porque além das inspirações do Resident Evil 4, o mesmo fator replay do Resident Evil 4 também tá presente no Village. Então, eu acho que isso vai ser muito positivo pra quem gosta de sempre se desafiar de fazer coisas diferentes e fazer experimentos no jogo. agora eu vou dar o meu veredito final e aí sim eu vou englobar algumas coisas aqui no pacotão do veredito final. Vale a pena o Resident Evil Village? Eu acho que vale. Vale. O jogo, ele é bom, é um jogo bonito, é um jogo divertido, é claro que tem partes ali em que, por exemplo, eu, na minha experiência, não gostei tanto, mas tem partes ali que eu adorei. então, eu acho que vale muito a pena sim, ainda mais se você é um fã da franquia. Eu acho que é um jogo obrigatório, ele é canônico, ele é da série principal, ele é equivalente ao Resident Evil 8, ele é a sequência do 7. Então, ele é um jogo sim, muito importante pra franquia, até porque ele deixa algumas pontas abertas pra uma continuação, ele deixa ganchos de história muito importantes pra uma continuação, e que me deixaram com a pulguinha aqui, atrás da minha orelhinha e que tá me coçando e eu tô assim, meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? Então sim, vale muito a pena, eu acho que, independentemente de trama e narrativa, é uma experiência gamística extremamente interessante. Então sim, eu recomendo Resident Evil Village sim. Agora, vamos aos, digamos assim, alguns pontos que eu preciso considerar aqui com vocês, até porque muito se falou de que Resident Evil tá perdendo a sua essência, que Resident Evil tá mudando muito, que Resident Evil tá saindo muito do seu foco. Gente, assim, eu concordo e ao mesmo tempo eu discordo, por quê? Aquilo que as pessoas falam que Resident Evil é uma série de zumbis, não vai ter problema então com o Village. Eu posso garantir isso pra vocês. quem quer zumbi em Resident Evil não vai ter problema com Resident Evil Village. Eu acho que pra bom entendedor meia palavra basta. Pra meio entendedor boa palavra basta, como eu dizia quando eu era criança que eu não entendia direito esse ditado, tá? Então, se esse é o seu problema, seus problemas estão resolvidos, ok? Agora, eu gostei do Village? Gostei. Eu amei? Não, eu não amei. Eu gostei, eu gostei muito do Village e conforme eu tô jogando eu tô gostando mais. Então, a minha primeira experiência, quando eu terminei, por ser uma coisa nova e isso é da minha personalidade, eu fiquei meio assim, hum, preciso digerir as coisas ainda. Então, vocês vão ver no meu primeiro gameplay, na minha primeira experiência, que algumas reações minhas foram meio tipo assim, hum, por que são coisas novas? tem muita coisa nova ali, pra mim. Também, não são coisas que a gente nunca viu na franquia, tá? São coisas que a gente vai falar mais ao longo do tempo com spoilers, mas não é que são coisas que a gente nunca viu nessa franquia. Não é coisa nova, assim, de tipo, nova de, nossa, isso extrapolou. É tipo, nossa, aí já não é mais identível. Não, continua dentro do tema de armas biológicas biológicas, toda a explicação é de armas biológicas, vocês podem ficar tranquilos, não tem nada sobrenatural, tudo é explicado, porém, eu acho que sim, algumas coisas ficaram muito exageradas, né, e é aquele negócio do aceita, né, então assim, não é nada novo, porém, sim, é num escopo maior, e que algumas coisas não tem a sua devida explicação, ou às vezes a explicação é ruim também, e fica naquele nível do aceita, sabe, mas, eu como uma grande fã, que eu sou da franquia Resident Evil, eu preciso pontuar aqui, e é uma coisa que eu sempre falo com vocês, quem me acompanha nas lives, sabe disso, porque é uma coisa que eu sempre falo, eu já falei em Database Responde, eu já falei em Database Explica, eu já falei sobre isso muitas vezes, eu sinto falta da simplicidade, e quando eu falo da simplicidade, eu não tô falando de tipo assim, ah, então você só gostava quando tinha zumbi, não é isso, o que eu tô falando é assim, eu sinto falta do plot político de Resident Evil, vou dar um exemplo, Game of Thrones, o Game of Thrones, ele começa com uma trama bem política, e depois ele vai ficando cada vez mais uma trama de fantasia, certo? Não é exatamente o que acontece em Resident Evil, porque a trama é sempre do perigo biológico e das armas biológicas, mas que tá faltando aquela coisa política, a parte conspiracionista das organizações, eu acho que isso volta, mas eu acho que essa escala megalomaníaca não vai acabar, porque o próprio 7, apesar dele ser uma coisa, um roteiro mais simples, um lugar menor, um menos é mais, que foi o que a Capcom quis investir, porque depois dos 6, só uma terceira guerra mundial ali naquele mundo, não é? Então no Resident Evil 7, o que eles fizeram? Eles deram uma secada nisso, e fizeram uma coisa mais simples e mais fechadinha, porém ainda megalomaníaca, que são os poderes da Eveline, e isso tá presente também no Resident Evil Village de uma forma ainda mais extrapolada, e muitas vezes naquilo que eu falei do aceita, é assim, sabe? Então eu sinto um pouco de falta dessa coisa conspiracionista, eu sinto um pouco de falta de ter explicações de certas coisas e não ser só um assim, é assim e pronto, sabe? De explicar melhor algumas coisas, tá, mas por que que é assim? Ok, ok, mas por que? Tá, mas como? Sabe? A gente tinha muito isso em Resident Evil, e aí, eu dei graças a Deus que a gente tem data, então o mínimo eles voltaram a fazer, porque o primeiro, o segundo, o terceiro Resident Evil, a gente tem data, horário, o ano em que acontece, local, a gente tem todas as informações, e nos últimos tempos, por exemplo, no filme Vendetta, no filme de animação, a gente descobriu que há pouco tempo que eles se passam em 2014, então a capa, ela tava meio que assim, ah, se passa no mês tal, se passa no ano tal, por exemplo, Resident Evil 4, a gente não sabe exatamente em que mês eles se passam, a gente sabe que é um autônomo europeu, mas a gente não sabe exatamente a época em que eles se passam, então, quando eles fazem o mínimo que é colocar uma data, a gente já se contenta, então eu acho que tá faltando um pouco disso, porque foi isso que manteve a franquia e a comunidade unida nas suas teorias, ah, e na sua ajuda, uns com os outros aí, pra incrementar esse universo com o máximo de informações possíveis, ainda assim, não é uma coisa que se diga, nossa, eu odiei, não, pelo contrário, a gente teve várias coisas novas, mega interessantes, e que eu tô me coçando pra saber se a Capcom ela vai lançar uma DLC, porque eu quero mais, quero saber mais, não é simplesmente, tá, eu quero ver se vai explicar essa birosca, por exemplo, a Ada caindo da plataforma no 2 remake, todo mundo ficou esperando uma DLC da Ada que nunca veio, né, é mais no sentido assim, caraca, quero saber mais, né, e também no sentido de, ô louco, conta aí pra gente, né, então isso não é negativo, tá, mas sim, eu sinto falta de uma coisa mais simples, uma simplicidade, mas uma coisa menos megalomaníaca, é nesse sentido, e a parte conspiracionista ali, com a umbrella e tudo mais, lá dos primeiros jogos, né, dos primórdios, eu sinto falta, me faz falta na franquia, isso tira o brilho do Village? Não, pelo contrário, porque a gente vai descobrir coisas novas, e tem coisas bem interessantes na história, e que vão fazer a gente coçar a cabeça aí por algum tempo. E entre o Resident Evil Village e o Resident Evil 7, de qual você gosta mais, Monique? Cara, eu ainda gosto mais do 7, mas eu gosto mais do 7 por essa simplicidade, justamente porque é uma coisa mais fechada e me remete muito mais a um Resident Evil 1, enquanto que o Village remete muito mais a um Resident Evil 4. É por isso, tá, não porque o Village seja inferior ao 7, é que numa questão de preferência, como eu associo ele muito mais, o 7 no caso, com o primeiro, e o Village com o 4, entre o primeiro e o 4, eu gosto mais do primeiro, e é por isso que eu ainda gosto mais do Resident Evil 7. Bom, gente, essa foi a minha análise sem spoilers do Resident Evil Village. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, e aí é uma coisa que o pessoal sempre me pede muito. Monique, que nota você dá pro Resident Evil Village? De acordo com tudo que eu falei aqui, eu quero que vocês digam que nota eu devo dar pro Resident Evil Village baseado em tudo que eu falei aqui. Medindo tudo que eu falei, qual seria a nota pro Resident Evil Village de acordo com todas essas informações que eu passei sem spoilers. Então, posta aí nos comentários que eu quero saber. E lembrando, eu não tô tentando convencer ninguém nem a jogar e nem a deixar de jogar o Resident Evil Village. É muito importante que você tire as suas próprias conclusões. E pra você tirar as suas próprias conclusões, o que você tem que fazer? Você tem que jogar o jogo. Então, quando você tiver uma oportunidade, eu não tô falando pra você fazer isso agora, porque jogo no lançamento muitas vezes é caro, nem todo mundo consegue fazer isso agora, mas se você tiver uma oportunidade, assim que você tiver uma oportunidade, vá jogar o Resident Evil Village e vá tirar as suas próprias conclusões. Porque é só jogando que você vai ter a sua própria experiência e aí sim você vai ter a sua própria conclusão e o seu próprio veredito a respeito do jogo. E pra quem tá procurando a versão de PC, a Green Man Gaming tá com 12% de desconto no jogo. Então a versão standard sai por 158 reais, enquanto a Deluxe sai por, sei lá, os 190, 180, 190, tá? Não sei de cabeça os valores, mas eu deixei o link na descrição pra você adquirir o seu Resident Evil Village pra PC com o melhor preço do mercado lá na Green Man Gaming e também, gente, vocês vão ver que esse QR Code aqui é o da Promobit. Então lá também tem várias ofertas pra você poder comprar o seu Resident Evil Village tanto em mídia física quanto também em mídia digital. Então baixa o app da Promobit, aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá bem aqui, tá? Você vai escanear esse QR Code, vai baixar o aplicativo que ele já vai te levar direto pra Store do seu celular, independentemente de ser Android ou de ser um iPhone, tá bom? Aí você vai poder baixar o aplicativo, já cria sua conta, cria sua lista de desejos, coloca o Resident Evil Village lá. Quando você tiver um alerta de alguma oferta interessante, o aplicativo vai avisar você e aí você vai pensar hum, isso cabe no meu bolso, tá? Então você tem duas alternativas aí, Green Man Gaming e Promobit que estão com a gente aqui durante esse período. E não esqueçam de nos apoiar, se você gosta do trabalho que a gente faz, você pode nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês no cartão de crédito, ser membro aqui do nosso canal do YouTube clicando no botãozinho Seja Membro a partir de R$2,99 por mês, é uma pechincha, você vai ter acesso a vários emotes maravilhosos pra você colocar tanto no nosso chat também das lives enquanto nos comentários. Então tem até Alcina Dimitrescu e ela tá linda como sempre. E lá na plataforma roxa também twitch.tv barra Resident Evil Database se você é assinante do Prime você pode nos dar o seu sub pelo Prime sem gastar nada a mais ou assinar o Amazon Prime e aí além de todo o catálogo e todas as outras vantagens do Amazon Prime o Prime Vídeo frete grátis na Amazon e Piririz e Pororós você também pode dar o seu sub pra gente. Lembrando que o seu apoio é muito importante pra que a gente possa continuar o trabalho e pagar o nosso editor que tá trabalhando pra caramba né Lucas? Diz aí pra galera que você tá trabalhando pra caramba e você merece. Quantas curtidas o nosso editor merece? Deixa um coraçãozinho pro editor nos comentários também. Eu vou ficando por aqui porque eu já falei muito um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro